Eu aconselho, como eu não sei se isso aqui vai ficar no ar, porque o que eu tenho pra falar hoje é um chute no meio do peito. É um chute da razão e da verdade no meio do peito da mentira. Então, mais do que nunca, mais do que jamais pedi, é importante você deixar o like, compartilhar, porque eu gostaria que o maior número de pessoas possível ouvisse o que eu tenho a dizer sem mimimi nenhum, sem mimimi de mimimi. Bom, Vi, um outro assunto que também chamou atenção ontem foi o bate-boca que aconteceu dentro do Supremo Tribunal Federal entre Barroso e André Mendonça. Os ministros Luiz Alberto Barroso e André Mendonça bateram boca no início da sessão de ontem, quinta-feira, do Supremo Tribunal Federal. A corte julgava a descriminalização do porte de maconha. Retomado na quinta-feira, o julgamento foi interrompido após o voto de Toffoli. O Supremo volta a julgar o caso na próxima terça-feira, dia 25. O ministro abriu uma nova corrente de raciocínio no julgamento que analisa a possibilidade da descriminalização da posse e do porte de drogas. Mas acho que é bom a gente ver o vídeo antes, Pavi. Daí a gente entra no assunto Toffoli, porque o bate-boca a gente tem registrado em vídeo para a gente, assim, mostrar para a audiência, Pavi. Nós temos três trechos. O primeiro é o Barroso vindo falar uma estupidez. O segundo é ele sendo estúpido contra o André Mendonça, que revelou que o Barroso estava sendo estúpido. E o terceiro, a cereja do bolo, a estupidez da estupidez, a imbecilidade das imbecilidades, que foi a fala do ministro, e se dói a garganta chamar um sujeito como esse de ministro do STF, de Astofoli. Então, em primeiro lugar, vocês vão ver a fala do Barroso, a intervenção do André Mendonça e a reação asquerosa do Barroso, com o seu raciocínio mais asqueroso ainda, sujo, mentiroso. E, por fim, a fala, quando você acha que tudo está asqueroso, vem o Tófoli e peida em cima da merda feita. Vamos rodar os vídeos. Pela manhã, recebi uma ligação do presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Dom Jaime Spengler, preocupado com essa questão de drogas e vítima, em parte, também de uma certa desinformação que existe em relação a esse tema. Portanto, antes de passar a palavra ao ministro Dias Toffoli, que trará o voto vista, eu gostaria de reiterar um esclarecimento muito importante. O Supremo Tribunal Federal considera, tal como há legislação em vigor, que o consumo de drogas, o porte de drogas, mesmo para consumo pessoal, é um ato ilícito. Portanto, o Supremo não está legalizando droga. O consumo de maconha, que é o caso concreto, continua a ser considerado um ato ilícito, porque esta é a vontade do legislador. O que nós estamos discutindo são duas questões. Se esse deve ser tratado como um ato ilícito de natureza penal, ou se deve ser tratado como um ato ilícito de natureza administrativa. Esse ponto aí, eu vou pedir para vocês colocarem na cabeça só o seguinte. O Barroso disse que recebeu o telefonema de um bispo. E ele ficou preocupado porque o ministro era vítima de desinformação. O bispo era vítima de desinformação. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o descaramento. O Supremo não quer legalizar nada. A droga, até para consumo, é ilícito. Mas a gente vai decidir se é ilícito penal ou administrativo. Então, fica esses dois pontos com o PIN. Agora entra a intervenção do André Mendonça. Com a devida venda e respeito que sempre tenho por vossa excelência, eu não creio, não entendo que o presidente da CNBB esteja sendo vítima de desinformação. A opinião dele é compartilhada por mim. Ela está consignada no meu voto. André, vossa excelência me desculpe, mas eu conversei com ele e ele me disse que não estava ciente de que essa era a discussão e que nós não estamos decidindo legalização de drogas. E, portanto, ele é que me disse que tinha a informação incorreta do que estava sendo decidido. Eu acho que a informação é essa mesmo. A grande verdade é que o legislador, nós estamos passando por cima do legislador caso essa votação prevaleça com a maioria que hoje está estabelecida. O legislador definiu que portar drogas é crime. Transformar isso em ilícito administrativo é ultrapassar a vontade do legislador. Nenhum país do mundo fez isso por decisão judicial. Nenhum. Bom, vossa excelência acaba de dizer a mesma coisa que eu disse, apenas com um tom um pouco mais panfletante. Eu, ao início da sessão, disse estamos discutindo se é ato ilícito administrativo ou se é ato ilícito penal. Vossa excelência entende que é ato ilícito penal e tem todo o direito de achar, mas a minha explicação foi absolutamente correta do que está sendo decidido aqui, se é ilícito penal ou se é ilícito administrativo. Não foi mentiroso. canalha Biltre Criminoso Porque decidir em desconformidade com a lei é crime de responsabilidade. Canalha E por fim, antes da análise, a fala do menos notável sabedor do direito do Brasil, Toffoli. A sociedade aqui se faz presente. Aqui nós temos pessoas indicadas por presidentes da República de direita, de esquerda, de centro, de centro-direita, de centro-esquerda, Aprovados todos pelo Senado da República, todos. Ou seja, passando por crivos, se somar os votos dos presidentes da República que receberam e foram eleitos, aos votos dos senadores que nos aprovaram, todos aqui estamos legitimados em cerca de 100 milhões de votos. Nós temos autoridade popular com base na Constituição e com base na nossa indicação. Com base na Constituição, ministro Toffoli, com base na Constituição, o senhor não tem legitimidade para limpar xixi de bêbado na quina da fachada externa do STF. E eu vou de trás para frente aqui nessa desgraça. Não tem legitimidade porque a legitimidade constitucional fala em notável saber jurídico, ponto, nada mais. Então a legitimidade constitucional de um ministro do STF deriva do notável saber jurídico. O que é notável saber jurídico? É um saber jurídico em conteste. A todo mundo, do direito que você pergunta, você fala, Toffoli, nós, é um grande conhecimento, é um professor de todos nós, é citado em sentenças, tem livros, tem artigos, tem teses maravilhosas. Agora vamos pegar o candidato Toffoli, que foi aprovado pelo Senado. Sem pós, sem mestrado, sem doutorado, é óbvio, sem pós-doutorado, sem experiência em magistério, levou pau em concurso, nunca foi um advogado de sucesso, mas sempre um advogado da militância petista, não tinha um puto de um artigo científico de relevância para o direito publicado, não tinha um livro publicado. Então de onde saiu o seu notável saber jurídico? Não sei. Não sei, não. Não saiu porque o senhor não tem. O senhor foi aprovado na vergonhosa sabatina do Senado, porque o Senado é uma vergonha, faz tempo, sem notável saber jurídico. Pensando em atos jurídicos, o senhor pode ser anulado a qualquer momento. Porque o senhor, e me nego de chamá-lo de vossa excelência, porque de excelência não tem nada, aliás, é o contrário da excelência. O correto é que o senhor me chame de excelência, porque eu tenho título para tanto e vossa senhoria não. Então, constitucionalmente, o senhor não é legítimo para nada. Isso é uma vergonha. É a expressão de que o Supremo deixou de ser Supremo. Então, legitimidade constitucional, o senhor não tem. Ah, passamos por vários crios. Fomos indicados pelo presidente, sabatinados pelo Senado, nomeados pelo presidente. Sabatinado pelo Senado. A sabatina do Senado Federal para ministros do STF é mais tosca que banca de TCC de faculdade de quinta categoria. Banca de TCC de faculdade de quinta categoria é mais séria do que a sabatina do Senado para ministro do Supremo. Então, isso não quer dizer nada. Mas, o que o senhor quer dizer que tem legitimidade? O Supremo não precisa ter legitimidade popular. porque é um poder técnico, jurídico, não político. Só as instituições políticas precisam ter essa legitimidade popular. técnico, não. Porque se vocês precisassem ter legitimidade numérica da população, vocês não seriam partes de um corpo técnico. Agora, você me diz, técnico? Não sei. Vossa senhoria está aí. Vossa senhoria, que é o contrário da técnica exigida pelo Supremo, está sentado aí e está falando. Está julgando. Quando não deveria. Quando a Constituição diz que vossa senhoria não poderia estar aí. Quando a Constituição na República expele vossa senhoria da Instituição Supremo Tribunal Federal como aquele que ao espremer uma berne expele um carnegão.